Música Estamos aqui na cidade de Palmeira das Missões neste domingo 3 de abril para acompanhar as atividades do projeto Vivo Campos. O pessoal está chegando aqui no espaço da universidade e a gente vai conhecer um pouquinho dos cursos que estão aqui expondo e trazendo informações para quem não pôde estar aqui acompanhando. Eu vou conversar agora com a professora Grace, do curso de nutrição. Tudo bem, prof? Tudo bem, boa tarde. Nós estamos aqui hoje para expor um pouco do nosso trabalho, que é um projeto de extensão chamado ProBes, Prevenindo a Obesidade na Comunidade de Palmeira das Missões. A gente faz esse trabalho desde o início do ano passado, sob minha coordenação, em que a gente vai nas empresas que estão disponíveis ou que têm aí um interesse em nos receber para fazer orientações aos funcionários. Também, ao final do ano passado, a gente trabalhou com mães de alunos da APAI também aqui em Palmeira. Hoje, a gente trouxe um folder sobre orientações para uma alimentação saudável, assim como para a prevenção da obesidade. A gente sabe que a alimentação está estritamente ligada, inclusive junto com a atividade física, mas a gente precisa ter uma alimentação equilibrada para prevenir a obesidade e os problemas associados a ela. Certo, Grace. E como é que é a atuação dos alunos com a comunidade? Vocês fazem visitas semanais? Como é que é? Então, a gente tem um grupo de 13 alunos, e a gente faz atuações quinzenais ou mensais, dependendo do local, onde a gente ministra palestras e faz recomendações individualizadas com grupos. Por exemplo, a gente pega num supermercado aqui de Palmeira das Missões, a gente tem um grupo de aproximadamente 15 funcionários, com os quais a gente conversou, fez um diagnóstico de quais são as necessidades de mudança no comportamento alimentar deles, fez uma palestra e depois a gente trabalha com orientações individuais. Cada aluno senta com um funcionário e explica o que ele pode mudar na própria alimentação. Certo, e esse projeto, ele tem mais alguma expectativa para aumentar? Vocês pretendem visitar outros lugares? Como é que vai ser para esse ano? Então, nesse semestre, a gente está programado de trabalhar com funcionários da APAI, porque o ano passado a gente trabalhou com o grupo de mães, fazendo oficinas culinárias, para melhorar as escolhas alimentares delas para os filhos em casa. E aí a gente sentiu a necessidade dos funcionários também, que também gostariam de participar. Além disso, no Centro Social Urbano, onde a gente tem uma unidade básica de saúde, a gente vai começar um grupo de tratamento e prevenção da obesidade. Ok, obrigada então, Grace. Bom, olha só, a gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Eu vou falar agora com a Thalita, que é uma das alunas do curso. Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Bom, a Thalita está aqui com... A gente está com o folder e está com uma pirâmide alimentar aqui, não é, Thalita? O folder, ele tem como slogan aqui, Comer Bem. Como? E essa é a pergunta que eu faço para ti, Thalita. Qual a orientação que vocês estão dando para o público que passa por aqui? Nesse projeto, a gente trabalha baseado nos 10 passos da alimentação saudável, que ele é orientado pela Organização Mundial da Saúde. Então, um do primeiro passo é... Prefira dar preferência a alimentos saudáveis, naturais. Então, que seria frutas, leguminosas, vegetais, para uma combinação perfeita. Seria o feijão, o arroz e um pedaço de carne. Seria uma alimentação bem adequada, Dan. O velho feijão e arroz conhecido de todo mundo está aqui presente. Isso está presente e não pode faltar no dia a dia na mesa do brasileiro. Certo. E as frutas? Eu estou vendo aqui que a gente tem algumas frutas, legumes, verduras. Qual é a dica agora? Daqui aos dias a gente vai estar entrando no inverno, né? A melancia está aqui, é o símbolo do verão. Mas a gente vai começar a entrar para um período um pouquinho mais frio. Muda um pouco a alimentação também, não é? É, agora vem a época da bergamota, da laranja. Já dá preferência também, até são frutas que têm bastante líquido, dá preferência para essas, que é fruta da época e financeiramente mais acessível, né? E aqui tem pão, tem batata, tem massas, né? Qual é a dica aqui para, de repente, produzir esse alimento integral? A base da pirâmide são os alimentos que a gente teria que consumir mais. No topo da pirâmide teriam os alimentos que a gente teria que ter um pouco mais de cuidado. Olha só, gente, o chocolate está aqui no topo, hein? Tem três aqui só para ilustrar, dois e a batata frita também. Isso, que são os doces e as frituras, né? Não que a gente não possa consumir, mas teria que ter um pouco de cuidado na hora de consumir. Mas qual é a dica para preparar esses alimentos e, de repente, reutilizá-los na alimentação diária? A gente precisa lembrar que o ideal, e isso são orientações do Guia Alimentar para a população brasileira, é o indivíduo consumir o mais natural possível. Então, se ele for preparar em casa, ele faça o seu suco. Não adicione açúcar, né? Porque quando a gente compra um alimento industrializado, como é o caso dos sucos industrializados, de caixinha ou em pó, eles contêm muito açúcar. E, às vezes, a pessoa acha, ah, eu não vou tomar refrigerante, mas eu tomo suco. Se for esse industrializado, ele tem tanto ou mais açúcar. Então, o ideal é que a gente prepare em casa esses alimentos. Assim como a Thalita estava falando, fazer as preparações culinárias em casa. Quando você vai fazer um macarrão, você usa tomate, cebola, alho, para preparar, para temperar aquele macarrão, junto com uma carne ou com alguma coisa de preferência. Mas não usar, por exemplo, um macarrão instantâneo, que vai conter mais gordura, mais sódio, que a gente chama de alimentos ultraprocessados. Esses, juntamente com pães, bolos e bolachas prontos, devem ser consumidos em menor quantidade. Olha só, fica a dica aí, porque macarrão instantâneo está sempre no armário dos estudantes, não é? Exatamente. A gente tem trabalhado bastante aqui na universidade. Inclusive, no ano passado, na aula inaugural do curso de nutrição, A gente falou sobre quais seriam as melhores opções para lanches e refeições rápidas para os estudantes que não contenham esses alimentos ultraprocessados, prontos para o consumo, que é o que eles mais gostam de comprar, né? Então, utilizar frutas, utilizar bolo que eles façam em casa, por exemplo, um sanduíche natural, até um pão de queijo é mais saudável, né? Do que ele comprar um pastel frito, ou do que ele trazer uma bolacha recheada, ou de trazer até uma barrinha de cereal que as pessoas acham que é muito saudável e que, na realidade, contém muita gordura e açúcar e pouca fibra. O pessoal tem que ficar atento também e dar uma lidinha no rótulo desses alimentos industrializados. Agora que tu falou da barra de cereal, acho que é bem importante, porque a gente tem hoje aí uma variedade de alimentos, né? E o pessoal não costuma ler, não costuma observar. Qual é a dica, então, para quem quiser também comprar algo, né? A gente sabe que tem que diminuir, mas tu vai para o supermercado. O que tu tem que fazer chegando lá? Então, quando você chega no supermercado, vai direto na parte primeiro dos alimentos naturais. Onde? Lá nos hortifruti. Então, a gente vai comprar legumes, vai comprar frutas em geral. Porque quando você for preparar esses alimentos em casa, se você não tiver esse acesso, se ele não tiver disponível na hora do preparo, a gente opta pelo que é mais rápido, pelo que é mais fácil, né? Então, o único jeito de comer mais fruta, mais verdura e mais legume, é comprar, deixar pronto, lavado, picado, descascado e isso já facilita. E não ir lá direto naquele balcão ou naquele freezer onde já tem comida pronta. O estudante gosta muito de comprar hambúrguer, aqueles steaks para fritar ou para assar, né? Que são carnes ultraprocessadas, são carnes manipuladas, que vão conter ali, se você for olhar no rótulo, o que tem no nugget, por exemplo, você tem cartilagem de frango, você tem leite em pó, proteína da soja. Então, você está comendo frango ou está comendo uma mistura, né? E se eu pegar um franguinho em casa, posso até empanar, botar assar no forno, vai ficar mais saudável e mais nutritivo, com certeza. Olha só que dica legal, porque a gente está aqui falando de um espaço de estudantes, né? E não só alimentação saudável, mas também aquela alimentação que possa ajudar e fazer a diferença na hora dos estudos, não é? Então, essas dicas, além do sanduíche natural, é claro. Mais alguma outra dica, prof, que a gente possa recomendar? É o pessoal que vai passar a noite estudando, né? É comum, não é? O pessoal passa a noite estudando, no outro dia tem prova, às vezes não dá tempo de preparar, ou... O que você indica, então, para esse momento? Então, quando vai passar a noite estudando, normalmente, o que o estudante faz? Ou ele faz um brigadeiro de colher, compra um chocolate, né? Um café preto, mas ele não pode esquecer que os alimentos que também vão gerar energia e que essa energia dure mais, dê mais força até para ele estudar, né? Também devem conter o carboidrato, como é o caso do pão, como é o caso de um macarrão, mas tem que conter com proteína e as vitaminas e os minerais fazem o nosso corpo funcionar como um todo. E elas estão presentes nos vegetais. Então, a gente não proíbe nenhum tipo de alimento. A gente simplesmente quer que se consuma de tudo, de uma maneira variada e de uma maneira, assim, quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala em quantidade. O que vai comer em maior ou em menor quantidade? Então, vai comer um chocolate, mas comer um pedaço de chocolate como uma sobremesa. Mas precisa ter se alimentado antes com uma refeição completa, que é essa que a Thalita tinha dito. O arroz com feijão, um bife, uma salada de alface com tomate, está ótimo. E ela é rápida e fácil de fazer se eu tiver os alimentos disponíveis em casa. Lembrando que essa comida tem no restaurante universitário todo dia, né? O feijão, o arroz está lá sempre, fazendo parte do cardápio, tanto do almoço como da janta. Todo dia ele está presente, que é uma proteína, um carboidrato, leguminosas e geralmente é uma fruta de lanche, né? Que é a sobremesa que geralmente o estudante guarda para o lanche, né? Exatamente, a gente tem aí todas as nutricionistas também acompanhando o dia a dia do restaurante universitário dos alunos que almoçam aí, tanto aqui em Palmeiras das Missões, em Frederico Westphalen e também em Santa Maria. Professor, só para concluir, a gente já falou do momento de estudos, né? Do momento de ir ao supermercado e aquele momento do exercício, que antecede o exercício. Qual é a dica aí para o aluno que vai sair, vai dar uma caminhada aqui pelo campus, né? Lá em Santa Maria também. Qual é a dica, então, da alimentação um pouquinho antes do exercício? Então, depende do tipo de exercício. Se for uma simples caminhada, né? A alimentação deve ser normal. O que é uma alimentação normal? Comer de três em três horas, almoçar, fazer um lanche, não sair em jejum para fazer essa caminhada, para fazer, né? Porque normalmente, ah, eu vou fazer uma caminhada e vou emagrecer, então eu não vou comer. Se eu não como, eu gasto energia da onde? Da minha proteína muscular. Então, eu preciso comer para eu ter energia para fazer aquela atividade física. Se for uma atividade mais forçada, uma musculação lá na academia, aí ainda assim é o carboidrato à base da energia. Come o carboidrato antes e a proteína quando chega em casa. Um frango, por exemplo, né? Para ele repor a energia gasta. Valeu, então, obrigada, prof. Grência, Thalita também, uma das alunas presentes aqui no Vivo Campus em Palmeiras das Missões e trazendo aí dicas de alimentação para quem passar por aqui e visitar e para você também, que não pode estar aqui presente. Obrigada, gurias. Nós agradecemos e estamos à disposição aqui no Campus de Palmeiras das Missões e na comunidade. Bom, a gente segue aqui acompanhando a cobertura do Vivo Campus em Palmeiras das Missões. Ana Kelly Rubim para a TV Campus. Tchau, 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 tchau.